Opa, me pegou trabalhando aqui, estou revendo as anotações de um livro chamado Por Quem Se Nos Dobro, de Ernest Hemingway, um dos livros da minha vida. Estou revendo o que eu escrevi aqui há algum tempo para uma live, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Nós vamos falar sobre livros e o ambiente corporativo. A ideia de abordar o assunto foi do meu grande amigo, e eu sou muito admirador dele, o Galeno Amorim, que foi presidente da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional. Ele coordena também o Observatório do Livro, e tem um projeto fantástico chamado Biblioterapia. Claro, não confunda com terapias de ordem mental, para cuidar da nossa saúde, psíquica, não é isso. Biblioterapia, ela procura indicar para os leitores livros e trilhas literárias para que a gente leia com cada vez mais competência. Esse é o projeto dele, um grande grupo de leitores, um grande grupo de orientadores de leitura. É um projeto fantástico, e é dentro desse projeto que a gente fará a nossa live, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Vamos falar um pouquinho sobre como que os livros nos deixam mais competentes, mais sabedores das emoções humanas. Isso para quem está no ambiente corporativo, para quem faz gestão de equipes, para quem lidera projetos complexos, com pessoas muitas vezes completamente diferentes umas das outras, coisas. É fundamental. Quanto mais a gente entender de emoções, quanto mais a gente entender de pessoas, quanto mais a gente exercitar a nossa sensibilidade, também, claro, a visão prática no dia a dia, mais bem-sucedido a gente terá e talvez consigamos fazer os nossos trabalhos com menos dores e com mais prazeres. Eu acredito nisso, tenho vivenciado isso diariamente, em mais de décadas, fazendo gestão de projetos e entendendo as pessoas nesses contextos dinâmicos e complexos. E queremos falar um pouco sobre isso aí na próxima segunda. Então, no canal do Galeno, lá no YouTube. Canal do Galeno, 19 horas, falando sobre livros no ambiente corporativo. Até lá, hein? Deixa eu voltar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.